Com 4 Timão Música É um DJ Dark, tá? É um DJ Dark E aí DJ KTreeb caterpillar sua brava, caralho Cara de cima pra cima e toa byñã Tá sentada, tu toma só piroco Cara de cima pra cima e toa porra9 É uma porra9 Tá sentada, tu toma só piroco Cara de cima pra cima e toa porra9 Tá sentada, tu toma só piroco Cara de cima pra cima e toa porra9 De cima pra baixo é só bucetada Na contra mão da tua sentada, tu toma só pirô Cada dique baixo pra cima é só bucetada De cima pra baixo é só bucetada Na contra mão da tua sentada, tu toma só pirô Cada dique baixo pra cima é só bucetada De cima pra baixo é só bucetada É isso, foi da bololo Foi o tal de pof 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 po pof 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 fo 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 É o Tj Carg, tá? É o Tj Carg Que aí,дж Carg picking, п 가지고, é só porrada ou de cima pra bater no meu mundial Tá na contramão da tua sentada, tu toma só piroco Tá na contramão da tua sentada, tu toma só piroco Tá na contramão da tua sentada, tu toma só piroco